Tem que liberar seu microfone, deputado. É aí, tá bom? Deu? Não deu? Lhe escuto bem agora. Deu? Tá, tá bem? Que bom. Uma parlamentar do Partido Comunista do Brasil falar em democracia. Partido Comunista que tem em Porto Alegre contindo as pesquisas, uma candidata do Partido Comunista brasileiro do Brasil que está quase usando roupa de freira. Esta candidata do PC do Pê em Porto Alegre viu em chovão do seu filho comprar em Nova Iorque. A deputada gentil africana foi para Nova Iorque em primeira classe. Senhor presidente, tem sido uma certa praxe desse deputado ser bastante agressivo e usar em verdades. Aliás, eu falo a palavra mentira porque é coerente com a sua personalidade. Eu não viajei a Nova Iorque, muito menos de primeira classe. E se eu tivesse feito, não seria nenhuma agressão a ninguém, porque teria feito com os meus recursos. Mas eu não viajei muito menos de primeira classe. Além do que, nós não defendemos a distribuição da pobreza. Nós defendemos a distribuição dos bens e da felicidade comum. Mas ele precisa se informar. E nem tampouco a deputada Manuela Dávila se veste de freira e nem fez enxoval dos seus filhos fora do Brasil. É muito ruim que se faça política desta forma. A gente deve fazer política combatendo nas ideias, na diferença de opinião. A gente deve fazer política tendo divergência na democracia. As mulheres, aliás, eles tentam desqualificar assim porque não tem competência nem argumento para nos enfrentar. Nos enfrente no argumento, deputado. Nos enfrente nas ideias. Nos enfrente do que discorda. Nos enfrente na competência que o senhor não tem. Enfrente no argumento. Dispute comigo nas ideias. Não tente desqualificar nessa mediocridade, nessa mesquinhez que lhe caracteriza.